O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil em desfavor de um idoso de 70 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O caso foi registrado na cidade de Conselheiro Pena. Segundo a Polícia Civil, a vítima é a neta do homem que tem 7 anos de idade. Deixa eu chamar o Ivan Duarte aqui. A gente vai ficando embargado aqui, mas tem que passar a informação, Ivan. Boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. A todos que estão assistindo ao Balanço Geral, este idoso de 70 anos de idade foi preso ontem pela Polícia Civil de Minas Gerais. Ele está condenado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a própria neta dele de 7 anos de idade. As investigações começaram em 2016 e terminaram no mesmo ano. A Polícia Civil informou em nota que, conforme foi apurado, o homem aproveitava os momentos em que a menina estava sozinha em casa para a obrigar a praticar atos sexuais com ele. Nico, em 2020, este idoso foi condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado. Ontem, o mandado de prisão foi cumprido. Quando ele chegava na rodoviária de Conselheiro Pena, ele foi abordado e preso em seguida. Quem coordenou as ações foi o delegado Paulo Henrique Rezende Chaves. Nico, com você. Obrigado, Ivan, por sua informação. É triste, né, Ivan? Porque a gente começou o balanço geral aqui contando uma grande tragédia, né? O filho sendo investigado por causa da morte da mamãe e da filha, né? Que é a neta da senhora. E agora, você conta esse caso do idoso investigado, condenado, né? Condenado já. Por crime praticado contra a neta. Ah, isso causa um... Isso é... Ah, deixa pra lá. Oi, Ivan. Desculpa, meu filho. Eu tô só desabafando aqui. Daqui a pouquinho você tá de volta no balanço geral. Ah, isso causa um tormento, né, gente? No contexto da família? Eu sou avô? Aí você tá com o seu neto na rua? Todo mundo vai ficar te olhando de qualquer maneira, achando que você é um desmiolado desse? Não é possível!